Estamos aqui em Santa Maria para falar um pouco sobre a Política Cultura Viva. A Política Cultura é uma política pública cultural que, a partir de 2014, se transformou numa política de Estado Nacional, com a Lei 13.018, e no mesmo ano, aqui no Rio Grande do Sul também, nós aprovamos a Política Estadual Cultura Viva, com a Lei 14.663. Ela é uma política pública que reconhece trajetórias de organizações e coletivos culturais que têm, por característica, uma atuação de base comunitária. Então, ela é uma lei ou uma política cultural que não gera projetos, e sim reconhece trajetórias para fortalecer essas trajetórias e conseguir dar continuidade aos processos de diversidade da cultura brasileira. Ao mesmo tempo, também valoriza as relações de construção e fortalecimento de vínculos com suas comunidades, o exercício da cidadania, fortalecer a democracia e a participação das pessoas no cultivo da memória dos seus fazeres, saberes, dos lugares, das histórias que estão nas nossas comunidades. Então, passando aqui para Santa Maria, visitando a rede dos pontos de cultura que tem aqui na cidade, para falar e tornar mais conhecida essa política de Estado. Porque, nesse momento, no Rio Grande do Sul, nós temos o Comitê Cultura Viva que passará a construir o cadastro que vem a certificar essas organizações como pontos e pontões de cultura. E, com isso, essas organizações passam também a fazer parte de um mapa que é prioridade de fomento, de descentralização de recursos das políticas culturais ou dos fundos de cultura, sejam eles municipais, estaduais e nacionais, para organizações que tenham essa certificação. Como, nesse momento, nós estamos vivendo a implementação, vivemos já a primeira vez a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial para conseguir salvaguardar a existência de coletivos, organizações e espaços culturais durante o período da pandemia. Agora, terá continuidade essa lei. Durante cinco anos, todos os municípios brasileiros e estados receberão recursos que virão do Fundo Nacional de Cultura por cinco anos consecutivos. É o nosso sistema. E um dos atores sociais, um dos beneficiários prioritários dessa política são os pontos e pontões de cultura e, consequentemente, são os beneficiários também da política estadual, política nacional, cultura viva. Então, a importância de conhecer essa política, de fortalecer também uma rede municipal aqui em Santa Maria dessas organizações que já são pontos de cultura e poder tornar outros coletivos e outras organizações de bairro que atuam com a cultura, com a cultura cidadania, com a cultura economia solidária, com a cultura em meio ambiente, com a cultura em saúde, com o artesanato, com o teatro, com o cinema, com a fotografia, com a dança, com o hip-hop, enfim. São manifestações culturais de várias linguagens, mas com uma característica, coletivas e que tenham relações de base comunitária. Então, conhecer essa legislação e fazer uma rede municipal para fazer o diálogo direto com a Secretaria Municipal de Cultura e também com o Conselho Municipal de Cultura é acessar recursos hoje do Sistema Nacional de Cultura para esse tipo de ação e também de atuação de organizações e coletivos que estão nos nossos bairros, nas nossas comunidades, vilas e em todas as cidades. Um dos instrumentos importantes de implementação da política cultura viva, mas também de acesso para o reconhecimento como ponto e pontão de cultura, é o cadastro. Até 2014, antes da lei ser aprovada, então se transformar numa política de Estado, a política cultura viva, as organizações eram reconhecidas como pontos e pontões de cultura a partir de editais de fomento. E com a política, esse cadastro foi aberto para ficar permanentemente acessível a todas as organizações para que elas possam ser reconhecidas e a partir da sua certificação, sendo visíveis pelo Estado, pelo município ou pela União, poder então acessar os recursos para fortalecer suas atividades. Então, o que é importante fazer é acessar a plataforma, por exemplo, tendo uma rede aqui em Santa Maria de pontos de cultura, poder colaborar a esses pontos de cultura com outros coletivos interessados acessando a plataforma culturaviva.gov.br, preencher o cadastro e inserir as informações que são duas cartas de anuência que reconhecem a sua trajetória como na ação cultural continuada, tipo um outro ponto de cultura, uma outra organização de bairro, um outro coletivo cultural que diz não, esse coletivo tal desenvolve atividades culturais desde tal ano e até os dias de hoje. Então, essas são duas cartas importantes que é o reconhecimento comunitário da sua existência. Enfim, também montaram um material que a gente, com o seu currículo, portfólio, mostrando a trajetória, além de preencher os dados da sua organização, tendo ou não o CNPJ. E aí, esse cadastro está permanentemente aberto. Então, para poder acessar recursos como um público prioritário dentro de políticas como a Lei Aldir Blanc ou, às vezes, dentro de uma municipalização da Política Cultura Viva como aqui em Santa Maria já está em curso, tem dentro do sistema municipal de cultura a Política Cultura Viva e torna prioritário na Política Cultura Viva o fomento a pontos e pontões de cultura, ter o cadastro e ser certificado é uma prerrogativa para poder acessar os recursos na Política Cultural. Então, essa é uma questão bem importante e fortalece a municipalização e fortalece também a participação dessas organizações atuando em rede. Assim como a gente está aqui no Feirão da Economia Solidária onde você tem uma série de empreendedores, de fazedores de produções e que estão participando da feira, atuar em rede é isso, fortalece o acesso àquilo que você produz e também fortalece atuando em rede poder fazer projetos conjuntos e viabilizar a sustentabilidade de uma rede e de uma organização cultural. E aí Tchau, tchau.